Guns N' Roses no Brasil, Porto Alegre foi a primeira cidade a receber a turnê que marca o retorno da formação clássica da banda. É, o público no estádio Beira Rio gravou a apresentação nos telefones celulares, tá vendo? Axl, Slash, Duffy e companhia fizeram um show de duas horas e meia de duração, com 23 músicas. Além de sucessos como Paradise City, Welcome to the Jungle e Sweet Child On My, o Guns fez covers de Pink Floyd, Misfits e The Who, além de tocar três canções de Chinese Democracy, o último álbum do grupo em 2008, que tinha apenas Axl entre os integrantes originais. As próximas apresentações no Brasil serão na sexta e no sábado no estádio do Palmeiras, em São Paulo. O Metrópolis de hoje termina com um novo vídeo do trio paulistano, o Terno. A gente está sempre de olho neles, eles fazem clipes muito legais, eles fazem músicas muito legais, né? Esse clipe da música Depois Que a Dor Passar tem imagens da turnê recente da banda em Portugal e também na Espanha. A canção está em Melhor Do Que Parece, o terceiro álbum do grupo. A gente se vê amanhã, combinado? Um beijo, tchau, tchau. E depois que a dor passar, poder abrir o olho e ver tudo igual E tudo aquilo que você pensou ter acabado está a salvo As coisas não estão tão mal assim E até que enfim você pode chegar em casa tarde e reparar Que o coração agora não dói mais E que essa paz de ver que tudo passa é bom Pra gente aguentar firme se acontece uma próxima vez Porque quando a dor voltar Não vai ser muito fácil de se convencer De que não é o lado bom que passa Porque pra quem foi ferido é fácil de uma cicatriz se abrir Mas há por vir muita beleza ainda Você tem toda uma vida Pra viver o que ainda nem chegou E se não deu vai dar o paciência Não é sempre o que ainda